Boa tarde, gente. Essa não é besta não, ó. Camila, eu te amo, meu tchau. Tá certo, tchau. Ela deixou só esfriar, pai. Enxaguar essas roupas aí, ó. Hum? Enxaguar a roupa no sol quente. Bota no sol quente, que é bom lavando e secando. Sou besta? Hum. Vamos lá. Galera, nós vamos ficar devendo o vídeo hoje que o menino tá trabalhando. Pra trabalhar até não sei que hora da noite, ele não vai vir hoje aqui, ó. E aí, Camila, nós vamos fazer o quê? Gente, vai ter que esperar aí. Esperar botar o vídeo. Vai sair, gente, os vídeos. Você não precisa estar se inscrevendo, não, saindo dos membros, não. Que vai sair. É só ter calma e paciência. Porque eu não sei postar. Se eu soubesse postar, claro que eu já tinha postado. Já tinha muitos vídeos aí pra vocês. Mas eu não sei postar. E a gente depende de... 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 Quem ajuda a gente, né? Pra postar aqui. Quem ajuda a gente pro canal é um amigo de pai. Ajuda a gente pro canal. Aí a gente depende dele. E ele trabalha. Ele não pode largar o trabalho dele pra vir aqui, né? E ele também não mora perto da nossa casa. Ele mora longe da nossa casa. Aí fica mais difícil. Pra vocês terem um pouquinho de paciência, gente. Nós vamos... Vamos postar o vídeo pra vocês. Vocês que já são membros. Não... Não precisa de se inscrever, não. Que vai aparecer os vídeos aí. Não tem como... Não vamos colocar o vídeo pra vocês. Estamos só aguardando ele aqui. Acho que amanhã ele aparece por aqui. É isso aí. Vocês... Vamos ter paciência um pouquinho. Aguardar. Quem quiser ser membro, tá aí. O canal tá aí. Pode ser o membro da gente. Mas aceita com coração. Vai sair muito vídeo bom aí pra vocês. Mas tem uns que foram aveixados, saíram. Uns estão falando que vai sair. É... Quem sabe, né. Mas... Depende desse sinal de vocês não saiam, não. Nós tínhamos botado uns 500 vídeos pra vocês. Nós não depende da gente, não. Eu... Eu posto... Normal. Agora esse... Esse daí... Não sei como é, não. Ele vem pra ensinar a gente. E ele trabalha com um negócio de internet. Aí não... Não teve condições de ele vir hoje aqui. Mas nós vamos... Nós vamos conseguir. Se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham calma. Tenham um pouco de paciência aí. Que vai aparecer esse vídeo. Pra todos. Pra vocês membros. Vai ter vídeo pra todos. Normal. Vai ter vídeo pra todos. Que não for membro. Pra quem assistir. Vai ter o de vocês, né. Que nós podemos fazer filme de... De toda qualidade. É desse... Permitir. Aí... Vocês manda aí uma proposta aí de... Qual é o vídeo que vocês querem. Não nada demais, né gente. Nada oposto. É... Normal. Aí vocês... Tenham paciência aí um pouquinho, ó. O sol aqui já se pôs já, ó. Já seis horas aqui. Aí a dona Camila tá aí. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui. Pra avisar pra vocês aí. Os conteúdos. Tenham paciência que os vídeos vão sair. No nome de Jazzy de Amato. Tomara que aí o menino amanhã... Teja uma folga lá. Ele vai dar um pulinho aqui. E estão hoje de noite mesmo. Na hora que ele vim. Se ele aparecer aqui. Ele ensina. Aí nós vamos fazer o possível de postar... Um... O primeiro vídeo pra vocês, viu. Fica de boa aí. Não já estão inscritos? Já... Já é membro? Não sei ou não. Fica aí no canal da gente. E... Acompanhando que vocês vão ver. Mas se você não tiver paciência. E... E achar que nós tá enganando vocês. Que nós só tá querendo ganhar dinheiro em cima dos membros. Nós não pode fazer nada. Só lamentar. Pois é, gente. Que se eu inscrever no canal. Eu não... No meu mesmo eu não te inscrevo mais não. Por quê? A gente tem que fazer o que a gente pode, né? E pros que saíram, que eram membros, que saíram... O que eu tô a dizer... Só lamento. Porque vão perder. Aí. O recado cadáver. E vocês podem até me achar. Nossa, como essa menina é metida. A gente não é metida. Agora só tô falando a verdade. Mas a verdade ainda é. Mas a verdade tem que ser dita. Com certeza. Nós temos o maior prazer de ter vocês como membros. Não adianta tá mentindo. Dizendo que eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Se eu não vou fazer... Pra quê fazer isso? Só tá enganando vocês. Como um membro que se desescreveu... Agora vocês aí do outro lado tem que ter calma, né? Porque nós não só devem dar a gente aqui, não. Mas vocês não tem calma. Um que se desescreveu aí. Falou que nada. Eles querem comer o dinheiro nas custas dos membros. Pra comer as custas de um membro. Não, rapaz. Ninguém faça ninguém ser membro, não. A pessoa só é membro de um canal se ele quiser. Se ele não quiser, ele não é, não. Mas quem tem um coração bom. Quem gosta de ajudar as pessoas. Eu mesmo... Eu mesmo, se eu pudesse, eu ajudava um bocado de gente. Mas... Eu não vou entrar numa coisa pra ser membro. Pra eu ver coisa... Não. Indigir demais. Não. Não adianta, não. A gente tem que assistir. Porque a gente tem condições de botar. Como é que a pessoa pode indigir uma coisa que não tem condições? É difícil. Mas o nosso prazer é satisfazer o público, né? Nós vamos fazer a maior força do mundo aí pra satisfazer vocês. Nós não vamos fazer coisa impossível. Que jamais vamos fazer. Mas o que for de acordo, nós fazemos. Pois é, galera. O recado tá dado. O vídeo de vocês vai sair. No nome de Jesus. Já demora o menino chegar aqui. Não adianta. Nós dizer com você que vai ser agora sem ser. Se nós não sabe postar o vídeo. Os vídeos aí. Tem que ter alguém pra ensinar a nós. Bem ensinado pra não ir em coisa errada. Aí pronto. Nós estamos dependendo só disso. Na hora que o menino chegar aqui. Vocês vão ver aí. Todo mundo vai receber. Bonitinho aí. Não é um negócio de mentira não. Que ninguém aqui tá trabalhando pra enganar ninguém não. Jamais. Nós estamos satisfeitos. Que tenha membro. Quem tá se segurando no nosso canal. Que manda um salmo pra ele e pra toda a família. E pro lugar dele. Até pois é. O recado tá dado. Tchau.